Que tal você morar na região central de Aracatuba, perto da escola dos seus filhos, perto do seu trabalho, perto de supermercados, clínicas e ainda com qualidade de vida, né Rafael? Correto, esse é o residencial Ilhas do Pacífico, na Vila Mendonça, com fácil acesso e mais de 35% de obras executadas. Aproveita apartamento de 74 metros quadrados, com dois dormitórios sendo uma suíte, uma sala legal, uma cozinha incrível e ainda tem uma sacada que te dá acesso pela cozinha e ainda com muita mobilidade. Melhor de tudo, uma ou duas vagas na garagem e muito mais, né Rafael? Sim, sem falar área de lazer, com piscina, churrasqueira, quadra poliesportiva, área fitness, brinquedoteca, tudo pra desfrutar. É isso, aproveita, venha conhecer aqui o apartamento decorado na Avenida Saudade com a Yuri Gagarin, em telefone 3621-4517 ou você também pode ir lá no local, na Almirante Barroso com a Kidaban. Telefone é o 3301-6001, Rafael. Venha. Aproveita. Olha, vendas, Torturella e imóveis. Realização, Ferraz, incorporação, RB Engenharia. Aproveita.